Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Zera e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e finalmente hoje eu trago aqui pra vocês a história da famosíssima Kitsune de Inazuma, a história da Yaemiko. Então, sem mais delongas, fica confortável aí e vamos comigo nessa. Solta a vinheta. A Yaemiko é a sacerdotisa-chefe do santuário de Narukami. Ela é uma Kitsune do clã Hakushin e é a dona da editora de romances e literários, a editora Yae. A Yaemiko é uma personagem muito imprevisível e vocês vão entender o que é que eu tô falando. Certa vez, um editor mostrou um livro perfeito pra Yaemiko que ela simplesmente repudiou. A Yaemiko não gostou desse livro porque o autor havia se prendido a um assunto que estava em alta. Não que isso seja ruim, mas pra ela o que importa realmente é a liberdade do autor. Então, tanto faz se o assunto tá em alta ou não tá. O negócio é escrever a história e escrever a história bem. Então, por conta disso, ela deu uma oportunidade pro cara escrever outro livro. O cara escreveu, só que ele escreveu, cara, um bagulho bizarro. Todo mundo achou que a Miko ia descer o cacete, que ia arregaçar com essa ideia e ela até mesmo achou bizarra. Tanto que o texto fala que ela franziu a sobrancelha e tal. E olha que ela nem se preocupa com tabus, viu? Os editores até compararam esse livro com outro livro que fala sobre a história de um personagem lá que tomou um raio e virou a Raiden Shogun. É o Shazam do Genshin Impact. Enfim. Então, quando todo mundo achou que a Miko ia arregaçar com essa ideia, ela simplesmente disse que o pseudonome do autor era muito comum pro conteúdo. Uma coisa que chama muito a atenção da Yaya é o comportamento e as atitudes dos seres humanos. Ela ama ver a sacerdotisa Kanonana correr atrás da Sayo. Ela gosta tanto, cara, que ela até dá informação errada lá pras duas só pra ver o tumulto continuar. E sobre essa sacerdotisa que eu falei pra vocês, a Kanonana, ela é muito próxima da Miko porque ela gosta muito de ler romances literários. A história até fala que a Miko até dá umas prévias ali dos livros que vão ser lançados na editora Yaya só pra Nana ler. Então, a Yaya, ela tem esse interesse nos humanos. Ela até diz que eles vivem de forma intensa. E por onde eles passam, eles deixam os seus rastros, suas marcas. É por isso que ela é tão interessada nessa intensidade, nessa forma que eles vivem, né? Como eu falei agora há pouco, a Miko é uma Kitsune do clã Hakushin. As Kitsune são uma das principais raças de Inazuma, tá? E uma das que mais tem histórias com os humanos. E falando em história, só por curiosidade, você sabia que os yokais de Inazuma, eles se reuniam em um evento chamado Yakemonogatari Daikai para contar suas histórias um para os outros? Na verdade, esse evento era mais pros yokais festejar e se gabar mesmo. Quem organizava esses encontros era a Kitsune Saigui. Nessa época, a Miko já estava viva, só que ela era uma jovem Kitsune. Sobre a relação da Saiguu com a Miko, ela existiu, mas a gente não tem tantos detalhes assim. Tudo que a gente sabe é que a Saiguu tinha uma certa afinidade pela Miko, porque ambas eram da raça das Kitsunes e tals. Mas não parecia ser algo superficial não, viu? Porque a história da Miko até fala que ela ficava no ombro da Saiguu quando tinha essas reuniões dos yokais e tudo mais. Dá a entender que elas realmente tinham uma conexão ali mais profunda. Outro yokai que era bastante próximo da Miko é o Urakuzai. Ele até aparece na quest lendária da Yae Miko, tá? Quando tinha os encontros ali dos yokais, o Urakuzai começava a contar umas histórias bizarras e tals. E a Miko via brecha nessas histórias, eles ficavam discutindo. Dá a entender que eles eram bem amigos ali. Agora vamos para as características gerais. E a Miko é uma Kitsune snob, sarcástica e muito sagaz que ama tofu frito. Vocês perceberam que eu disse que ela é muito snob, sarcástica e muito sagaz, né? É porque ela é mesmo. Teve uma época que o Santuário fez meio que uma parceria com a comissão anterior. Eles fizeram essa parceria porque tava tendo incêndios em Inazuma, né? Tava tendo um negócio ali de fogo e tal, tava queimando a cara dos povos, parece. Enfim, nessa parceria, a comissão anterior, ela ficou responsável por resgatar essas pessoas, né? E meio que controlar o incêndio. Enquanto o Santuário, eles ficavam meio que responsáveis por confortar essas pessoas. Então as donzelas, elas ficavam dançando, tudo mais. Era um evento meio que pra acalmar as pessoas ali. Bom, esse problema do incêndio, ele foi diminuindo, tá? Mas o evento, ele continuou. Então, o que eles ganhavam ali do lucro, né? O que obtiam de lucro, ele era rachado. Então uma parte ficava pra comissão anterior e outra parte ficava pro Santuário. Aí, o que é que a Miko fez? Ela ficou pensando, bom, quem faz esse evento todo é o Santuário. Então, por que eu tenho que dar dinheiro pra comissão anterior e pra aquele velho lá do clã Kujou? Eu não vou fazer isso mais não, viu? Sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou mudar o nome do evento, eu vou pegar esse público, eu vou mudar as atrações e eu vou dar um chute na bunda desses caras. E foi literalmente isso que ela fez. Ela pegou a ideia do evento, mudou ali algumas coisinhas e ficou com todo o lucro e é isso. Os caras até tentaram tirar a satisfação ali com ela, mas não teve boquinha não. Ela, a bicha é inteligente, viu? A Miko já salvou uma vez o clã Kamisato na época que o Raiden Gokaden foi destruído. O Raiden Gokaden são as cinco maiores escolas de ferreiros de Inazuma. Existe um evento histórico, tá? Que a Mihoyo já falou, meio que ali nas escondidas, que envolveu essas escolas e tal. E até o Scaramucci tá envolvido também nesse negócio aí. Acabou que essas escolas foram destruídas e o clã Kamisato levou a culpa porque tinha uns caras ali que supervisionavam e eles eram do clã Kamisato. Mas acabou que a Miko se intrometeu numa coisa que nem é tão comum assim, porque tipo, a Miko ela não se intromete em assuntos governamentais. Só que dessa vez, ela se intrometeu e ajudou os Kamisatos e até hoje ninguém sabe o porquê. Sobre a origem da visão da Iai, isso é um mistério. Porque ela contou umas histórias tudo bizarras aí pro viajante, que ela ganhou a sua visão quando tava subindo o santuário, que não sei o que. Mas era mentira dela, tá? Tanto que o viajante fala, não, você não tá falando a verdade, fala logo a verdade. E aí ela conta outra história, mente de novo e no final ela solta uma piadinha, dizendo E se eu contasse pra você que a minha visão é puramente ornamental, você acreditaria? E o viajante disse que não. O viajante desconfiou. E eu também desconfio, viu? Então, sobre a origem da visão da Miko, é um mistério, ninguém sabe. Talvez ela esteja falando a verdade aqui, ou talvez não. Isso é muito da cara dela, né? Dentro do multiverso, a Iai Miko é a contraparte da Iai Sakura, do Runkai Impatitude, e a Iai Sakura, do Gans Geoze. A constelação da Iai Miko é a Divina Vupes, que significa Raposa Divina. A dubladora da Miko é a Ayane Sakura, que fez alguns personagens como Naotomori, no anime Charlotte, Gabi no Shingeki no Kyojin, Uraraka no Boku no Hiro, e Tsubaki no Shigatsu Akimi no Usu. E antes de acabar esse vídeo aqui da história da Miko, eu queria dar a minha opinião, tá? Sobre a história dela. Bom, eu no geral gostei, eu achei que a Mihoyo estabeleceu bem a Miko do presente, então o que é que ela faz, a ligação que ela tem com os personagens, com a Aei e tudo mais. Mas eu senti, cara, a falta do passado dela, da relação que ela teve ali com a Saiguu, como a Miko ficou depois que a Saiguu morreu, o fato dela assumir a posição de Gugi do Santuário de Narukami, então eu queria ter visto mais sobre isso, mais sobre o passado dela. Relação dela com as Kitsunes e tals, eu já li que realmente existe um local onde as Kitsunes viviam, só que a Mihoyo decidiu não falar nada sobre isso, então meio que ficou ali nas escondidas e a gente não ficou sabendo de nada. Acho que isso é um ponto negativo da história dela, poderia ter mais coisas sobre o passado, quem sabe a Mihoyo não traz no futuro, né? Mas eu achei, cara, que esse aqui era um momento ideal pra isso. Então esse é o vídeo de hoje, muito obrigado pela sua participação até aqui, por favor, não se esquece aí de esmagar esse like, se inscrever no canal se você não é inscrito, ativar as notificações, compartilhar esse vídeo com seus amigos, muito obrigado por tudo de verdade, é isso e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus